Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caciuits E o bone, galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pox Edition E dessa vez trago pra vocês o Star Wars aqui para o MCP 1.0.3 E tá muito fera mesmo, galera Ele vai estar adicionando as sabres de luz, armaduras e até o droide BB-8 Então se você já curtiu, peço muito o seu apoio deixando aquele like, seu maroto E se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se para estar recebendo os próximos vídeos Pois temos vídeos novos todos os dias de Minecraft Pox Edition E pra você conseguir ter o Star Wars aqui é muito fácil É só você estar instalando o Addons E o link para download vai estar aqui na descrição do vídeo Junto com os créditos do criador E se você não souber como estar instalando, ao final do vídeo eu vou estar ensinando tudo direitinho Galera, e vamos lá Assim que você instalar, basta você vir aqui nos três pontinhos Na aba da espada que já tá modificada, uma sabre de luz agora Muito fera mesmo E aqui você vai encontrar vários itens modificados Temos aqui as armaduras Temos as sabres de luz Temos aqui, né, o over spawn do Creeper modificado Que no caso agora é o droide BB-8 E também temos aqui, galera, na aba da semente A flecha modificada que agora é o laser Que faz parte do arco que virou uma arma a laser, galera Então tá super fera mesmo E se não me engano até a armadura do Jedi tem aqui, galera Deixa eu encontrar Caraca, tem mesmo, olha só, galera Deixa eu equipar aqui a armadura completa Beleza Vamos lá, deixa eu equipar aqui pra vocês verem Que no caso é a armadura bem simples Porque o Jedi é simples, né, galera E olha só que fera, mano Deixa eu colocar aqui pra vocês verem Caraca, mano, muito, muito irado mesmo Temos aqui essa armadura Deixa eu equipar aqui pra vocês verem A botinha preta, beleza Ok, agora com o peitoral eu fico assim, galera Mano, muito da hora Olha só as sabres, galera Olha essa roxa que linda, velho Muito, muito irado mesmo Deixa eu acertar esse cavalinho Ô cavalinho, vou testar em você Meu Deus do céu E a arma laser, galera Ela tem como se fosse um efeito de laser mesmo Não sei se vocês viram Aparece tipo uma rajada vermelha Quando você lança a flecha E ela solta aí, né, um dano de fogo também Vou acertar aquela vaquinha Vamos ver Nossa senhora Meu Deus, a mira aqui tá Nossa, não quero nem comentar, galera Mas enfim Consegui acertar a vaquinha agora, tá Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês É o BB-8 Que é o droide, galera No caso, é o spawn do creeper modificado Deixa eu pegar aqui também a redstone Que a gente consegue tá domesticando ele, tá Pegar aqui a redstone, beleza Vamos aqui spawnar ele Ele também vai spawnar normalmente no seu mundo Porque ele é apenas um creeper modificado Galera, olha só Vou aqui domar ele, beleza E ele já é meu Subiu um monte de coraçãozinho E o que ele vai fazer, galera? Basicamente, ele vai te proteger de mobs E ele também vai servir como se fosse um funil Se ele passar por cima de qualquer item Ele vai tá sugando esse item E depois você consegue tá pegando Como se fosse um baú nele, tá? Bom, galera, basicamente esses daqui são os itens modificados aí Com o addons do Star Wars Espero que vocês tenham gostado E agora eu vou tá mostrando pra vocês como tá instalando esse addons E pra instalar é super fácil A primeira coisa que você vai precisar é de um gerenciador de arquivos E caso você não tenha, eu vou tá indicando o que eu uso Que é o S-File Explorer E o link para download vai estar aqui na descrição Caso você queira baixar e instalar em seu dispositivo também Então assim que você abrir o gerenciador de arquivos Você vai procurar os dois arquivos que você baixou Que é o BB8 Behavior e o BB8 Resource Então você vai clicar no segundo arquivo Resource, tá, galera? Vai aparecer uma telinha preta Logo após isso vai abrir o Minecraft Pocket Edition Lá em cima vai aparecer uma mensagem dizendo que a importação começou E logo após que a importação foi bem sucedida Então assim que desaparecer a segunda mensagem Você pode voltar no gerenciador de arquivos E clicar no primeiro arquivo Behavior, ok? E vai acontecer a mesma coisa Vai aparecer uma mensagem lá em cima dizendo que a importação começou E logo após que a importação foi bem sucedida E assim que desaparecer a segunda mensagem Você vai clicar em opções e vai tá ativando a textura, galera Vendo aqui em recursos globais Do lado direito você vai procurar a textura chamada BB8 Vai clicar no mais e assim que ela aparecer aqui na parte superior Isso quer dizer que ela já está ativada e funcionando E pra você ativar o addon também é super fácil Você vai clicar em jogar, criar um novo mundo, ok? Vamos lá, deixar aqui no modo criativo E aqui do lado esquerdo em addons você vai clicar em pacote de comportamento E vai selecionar o addon chamado BB8 Vai clicar no mais e assim que ele aparecer na parte superior Isso quer dizer também que ele já está ativado e funcionando E ok, terminou de renderizar Você vai clicar nos três pontinhos na aba da espada E aqui você vai encontrar todos os itens modificados Vou pegar aqui essa armadura, se eu não me engano É do Stormtrooper, acho que é esse o nome, galera Não lembro muito bem, desculpa se eu estiver falando errado Mas ela é muito fera mesmo, certo? Então basicamente esse aqui é o addon do Star Wars Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe, deixa aqui o like, seu maroto Compartilhe, comenta porque é muito importante E caso você ainda não ser inscrito no canal Escreva e vou estar recebendo os próximos vídeos Vai ser mais vídeos novos dos todos os dias Então escreve para ficar por dentro de todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Você vai estar encontrando também o aplicativo do canal Baixe o estado em seu dispositivo Para receber os vídeos assim que sair Não mais é isso Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui!